Querem ver os bastidores dos looks que usei na Mega Artesanal 2024? Fica comigo! No primeiro dia, eu usei esse look, que quando eu fiz, eu não gostei. Gente, eu pensei, o que eu fui fazer? Porém, todo mundo gostou. Eu não sou todo mundo, mas eu acabei gostando também. Inclusive, tem projeto pago. Usei linha Raiza Tex 288, cor coral, e tem cupom de desconto. Comprando a linha lá no site da linha Raiza, usando o cupom Jani, você ganha 10% de desconto. Já no segundo dia, eu usei esse look. Ah, esse eu já gostei. Apesar de que ele ficou parado um tempão, tá? Que eu não sabia se eu continuava, que eu não tinha gostado também. Gente, tudo que eu começo, eu não gosto. E depois, quando fica pronto, eu acabo gostando. Então, esse foi o look do segundo dia, feito também com linha Raiza, artesanatoque de seda. Tex 288, cor verde malvão. Ah, o terceiro dia, gente. O terceiro dia, eu fui lá brilhar com esse vestido, que também foi um sucesso. Um sucesso também feito com linha Raiza, artesanatoque de seda, Tex 288, cor jeans. Gente, um espetáculo, né? Então, brilhei. Fui brilhar com esse vestido, gente. Esse eu amei. Tem passo a passo disponível lá no YouTube. Enfim, o quarto dia, que eu não ia. E tava no frio, gente. Vocês não sabem. E eu consegui usar esse look. Que eu fiz especialmente pra minha artesanal. Só que eu não ia. Acabei indo. E usei esse look. Esse look, inclusive, esse casaco. Eu copiei de um casaco meu, de tecido. Eu fui fazendo as correntinhas, colocando por cima e simplesmente saiu esse casaco. Feito com o lançamento das linhas Raiza. É a Antonella Baby. Antonella Baby. Eu amei. Eu amei esse look, gente. Tem passo a passo disponível, gratuito, lá no YouTube. Canal Jani Valim Corochê. Explico por medidas. Bom, e esses foram os looks que eu usei. A minha filha foi junto. Ela foi com uma imprensa, porque ela é minha social media. E se vocês querem ver o look de Bruna, Bruna Valim, coloca aqui nos comentários. Fala aí, eu quero. Que daí eu faço também os looks que Bruna Valim usou. Esteve comigo os quatro dias, gente. Já tô aqui aguardando 2025, mega artesanal, que é muito bom. Inclusive, ó, calça de crochê Márcia, só você colocar lá na lupa do YouTube. Cropped também tem. Passo a passo do casaco, ainda não consegui fazer, gente. Coloca aqui nos comentários. Gostaram? Tchau.